Há 40 anos, começava a construção da usina nuclear de Angra 3. A obra foi paralisada três vezes e agora a eletronuclear aguarda o parecer do governo federal para a retomada do projeto. Confira na reportagem de Liane Borges e Dacio Júnior. O complexo de usinas nucleares chama a atenção de quem passa pela rodovia Rio Santos. Daqui, duas unidades geram energia para 6 milhões de pessoas em todo o país. Capacidade que seria bem maior se Angra 3 estivesse em operação. Nós vamos entrar lá agora e a visita começa com um procedimento obrigatório de segurança. Limpo. Acabei de escutar que está limpo e isso quer dizer que o sistema não detectou qualquer radiação. Esse monitoramento é feito tanto na entrada quanto na saída. A primeira visão de Angra 3 é da gigantesca estrutura circular, onde será instalado o reator nuclear. Ao lado, o prédio em forma de cubo abrigará a turbina. A construção de Angra 3 teve início em 1984, mas a escassez de recursos suspendeu as obras duas vezes. Questões judiciais interromperam uma terceira retomada. Agora, a eletronuclear, empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, se mobiliza para continuar de onde parou. O que nunca desandou por aqui foi a manutenção do canteiro de obras. A gente tem um procedimento de preservação, de rodar o ventilador, rodar a bomba de óleo, ver se tem alguma corrosão para tratar. No fim de setembro, o BNDES entregou um estudo encomendado pela eletronuclear sobre a viabilidade do projeto. Serão necessários 23 bilhões de reais para terminar a obra, ou 21 bilhões para desistir da usina. Tudo isso se somaria aos 12 bilhões de reais já investidos. Agora, a retomada das obras depende de uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética, que é formado por 17 ministérios, incluindo o de Minas e Energia. A expectativa é que o governo decida até a primeira semana de dezembro. Se Angra 3 for concluída, a previsão é que comece a operar até 2030 e gere energia para 4 milhões e meio de pessoas. O Brasil precisa ter uma base de energia nuclear firme, que eu estimo em torno de 10%, exatamente para poder dar resiliência, garantia ao sistema elétrico nacional. Especialistas fazem o contraponto. O Brasil tem várias opções de energia limpa, pensando em emissões de gás de efeito estufa, que são mais baratas que o nuclear e que nós temos muito mais competência e facilidade de aplicar. Qual o sentido hoje de se construir uma central nuclear com uma tecnologia obsoleta do século XX? Em compasso de espera está também Angra 1, que aguarda a renovação da licença para continuar em atividade. A documentação já foi entregue à Comissão Nacional de Energia Nuclear e a usina recebeu a visita de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas. Nós fizemos diversas modificações de projetos, de melhorias, de modernização da usina e nos próximos anos iremos continuar fazendo as modificações de maneira que ela possa operar nos próximos 20 anos com total segurança. Para os moradores de Angra dos Reis, a preocupação com as três usinas é uma só, a segurança. Tem que avaliar o risco, se pode ter algum risco ambiental, tanto para o mar em volta, para a costa, para os animais. A eletronuclear garante que tudo é rigorosamente monitorado, inclusive a praia paradisíaca, a três quilômetros de distância dos reatores. É que o mar daqui, 10 graus mais quente do que no restante da região, recebe a água utilizada no sistema de resfriamento das usinas. Ela não tem contato com qualquer tipo de material radioativo, não apresenta risco. E a gente, a eletronuclear, realiza esse monitoramento frequente na região. É bem tranquilo, é um ofurô gigante. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.